Olá, todos os espectadores do site de Saúde Legal, esse é o Eduardo Coraça para mais um vídeo. Hoje estarei fazendo uma entrevista e um vídeo de receitas com a minha querida Luana Ferreira, idealizadora do Natural Vibe e divulgadora e disseminadora do estilo de vida naturalista no Brasil. Pode entrar, Zena? Olá! E aí, pessoal? Muito prazer estar aqui com vocês hoje. Fala um pouquinho sobre você e sobre o Natural Vibe. É o Natural Vibe é um movimento onde eu conecto pessoas que estão levando o estilo de vida natural para mais pessoas no país. Então, eu ouro pessoas, tecnologias, promovo experiências e levar cada vez mais esse movimento de união. Porque quem está fazendo o bem precisa se unir. Então, o Natural Vibe é o movimento e o ponto de encontro dessa nossa filosofia linda que visa levar a saúde integral, corpo, mente, emoções e espírito. Então, Natural Vibe quer dizer vibração natural e é isso que a gente precisa, né? Se reencontrar, encontrar a nossa própria, entender sobre a nossa própria vibração, sobre a nossa própria frequência, para que a gente consiga relevar a energia do planeta e se regenerar. Perfeito! Se vocês ainda não seguem ela, comece a seguir o canal no YouTube e no Instagram. Também tem a Snapchat Natural Vibe. Vamos colocar tudo aí embaixo. Bom, então, o que você vai fazer pra gente hoje? Eu, lá no meu canal, fiz uma proposta, um desafio pro Eduardo, fazer uma... Olha que delícia, gente! Uma... Tá muito cheiroso. A gente vai pro lado final. Pra gente fazer um desafio. Eu vou fazer uma receita e ele fez essa. No final, a gente vai provar que, sinceramente, nós vamos chegar ao consenso. Qual é a melhor sobremesa ou qual é a melhor bebida que eu vou fazer hoje? Um esmure maravilhoso. Que é pra energizar o seu plexo solar. Você sabe o que é o seu plexo solar? Você sabe o que é o plexo solar? Não! Plexo solar é o seu chakra, é o seu ponto energético que fica aqui. Temos muitos pontos energéticos no corpo inteiro. São 72 mil pontos energéticos. E eles são como veias que passam a energia, que distribuem a energia no nosso corpo inteiro. Só que sete principais são os plexos. Entre o nosso plexo até o nosso topo na cabeça. Começando pelo chakra básico, chakra sacro. Aqui é o plexo solar. Aqui é o cardíaco. Aqui é o chakra laríngeo. Aqui é o chakra frontal. E aqui é o chakra coronário. E o que que... Pra que serve isso? De saber disso. Quando a gente entende como é a distribuição da nossa energia, que tipo de energia que a gente está fazendo pra gente, seja através de ações, de alimentação, de respiração, enfim, a gente começa a se conhecer melhor. E quem se conhece, conhece tudo sobre o universo. Porque nós fazemos parte dele. Nós somos a própria natureza. Então eu tenho essa proposta, que era o próprio das cores, que é a alimentação através das cores. E hoje a gente vai pegar esse ponto energético, que é onde a energia do universo é captada. Você já ouviu falar que está aqui. Ai, não quer pegar energia ruim. Olha o negócio aqui. É o chakra plexo solar. Você tem que proteger. E aí, os alimentos de cor amarela, que nutrem. Porque cada chakra nutre um tipo de glândula do nosso corpo. E cada glândula nutre uma parte do nosso cérebro que nutre os nossos óculos e as nossas células. Então, todas as cores têm correlação com o tipo de nutriente que traz também para o nosso corpo. Então é maravilhoso. Por isso que cada vez mais a gente precisa colocar um pouco no nosso braço também. E hoje nós vamos fazer uma avaliação do meu smoothie, que é um dos melhores que eu faço. O smoothie, gente, é uma vitamina, só que sem o leite da vaca. Ou da cabra, enfim. É um leite de corpo, que a gente vai fazer, inclusive, com as fibras do corpo. Esse smoothie, ele vai... Duas bananas, nós vamos colocar aqui a golinha. Essas bananas. Por favor. Damascus. Vamos colocar três damascos secos. Vamos colocar... Não, acho que está bom de pouco, viu? Está bem bom. E o peixe, gente. Ele pegou o peixe mais gostoso que tinha, com certeza. Ele tocou tão facinho. Olha. Meu Deus, meu amor. Hum, para que ele... É, é... Essa variação de cores, ele é muito vermelho. Nossa, está... Pena que a gente não tem uma produção maior de pêssego que tinha no Brasil. É muito difícil encontrar um pêssego tão maduro, tão carnudo. Está muito mais esse, gente. Olhei de longe, assim. Eu cheirei e sabia que ele ia ser o melhor que tinha ali. Hum, não é tão bom. Mas, mesmo por ser importado, ele não é tão bom, né? Porque ele vai ser jornal, né? Isso, mas, de uma agricultura local, local, ele é colhido geralmente mais maduro, né? Mas, esse vai estar especial. Hum, então, vamos lá, gente. Um pouquinho de canela. Não tinha canela, não. Mas, vamos lá, tá um pouquinho de canela. Canela vai vir com tudo. Nossa, a canela é muito leve. Agora, a gente vai provar. A melhor hora. Mas, quem assistiu a receita do nosso Esmuri Solar, aqui no canal do Eduano, pode ir lá acompanhar a receita do mousse de caqui com banana no canal do Natural Vibe, que é o canal do Natural Vibe. E, quem assistiu a receita do caqui com banana, vai lá assistir essa aqui. Meu saúde pro Gal. Então... Saúde pro Gal. Peraí. Então, essa aqui é pra você. Grato. E essa aqui... Vou ter que pegar aqui, deixa eu dar com a mão. Saúde. Saúde. Hum... Saúde pro Gal. Natural Vibe. Aham. Saúde, natural Vibe. O que é que nós temos? Somos nos céus. Não é bom. É até bom fechar o olho. Vencear, vencear cada... Muita... Muita... Muita metade do mundo. Perfeito Muito perfeito E agora A gente dá o disparamento de dois E como você falou Não existe competição Na verdade tem que ser uma competição saudável Nunca existe ganhador Na verdade a gente compete Para ajudar vocês a mudarem Ajudar o mundo a mudar E não para ganhar primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar Isso não existe Todo mundo nesse movimento cultural tem que ser parceiro Quem é prodírio, quem é vegetariano Quem é vegano, quem é o que for A gente está falando da mesma coisa De um mundo melhor, de um mundo mais pacífico De um mundo mais igualitário De um mundo... É uma revolução A gente está vivenciando isso agora no planeta E a revolução alimentar É uma das bases Que vai facilitar toda a revolução Do planeta Terra Obrigada querida Obrigada a você Foi excelente Agora... Agora eu vou comer o resto Agora a gente vai comer o resto E depois, em seguida Eu vou entrevistar ela E ela vai me entrevistar Fiquem ligados para o próximo vídeo também E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma